E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, tô aqui no Marcon de Som Olha o que foi que eu achei aqui, ó Uma carreta miniatura Deixa eu ver se é esse pneu de borracha Parece ser Olha aí o que o cara fez, ó Quando eu vi eu pensei que era aquelas Aquelas coisas Tipo uma mesa daquelas que Eu vi essas luzes, né Eu vi que era pra iluminar o TOC CD, a mesa Eu vi que era tipo essas bichas aqui Você que era tipo isso daqui, ó Eu já tô aqui no terceiro dia, pessoal Tô aqui na dúvida se eu faço igual o meu outro som O cara cobrou 1.300 só na caixa No tempo que foi 4,50 5,50 Aí vai dar mais uns 6 ou 7 de equipamento E eu comprando isso aqui É 2.200 Parece que eu vou pra o TOC CD O módulo E já tá pronto, né Não precisa eu ir do lado o cara fazer a caixa Aí vou lá medir o som Aí trago pra cá de novo E qualquer coisa me arrepender Desmonta Faz aquela caixa ou a outra Agora na caixa legal Que eu medir aqui agora Cabe no Renegade, ó Eu não sabia que pegava 2 graves, não Mas eu acho que é porque no tempo Eu tinha pedido Eu tinha pedido Eu tinha exigido que Que encostasse do lado em outro, né E tinha que ser do meio pra baixo Aí pegou só um Só um de 15 Dois Dois médio Dois cornetas e dois tuíto Aquela que vocês já sabem Mas sabe o que é? É 18? É marcando É 15, né? Só vermelho É de 15? É de 15? É de 15? Só vermelho É, é de 15 Já, já a gente soma aí E dá uma decisão Olha aí Não sei o que é que tem escrito aí Deve acender Má Não entendi Tem letreira Olha aí Uma miniatura De um trio elétrico Perfeito A grade aqui da banda, né O pessoal A banda tocar em cima Por exemplo Deve acender tudo E com essa super câmera aqui, né Tá parecendo até um Uma mesa aí Do DJ Deve ser esse nome aqui Que tem lá E eu quase coisei aqui Na verdade coisou E ele botei uma super ponta Ninguém viu Ninguém viu E é isso E aí E aí E aí E aí Até o câmbiozinho da marcha tem Olha ali o câmbio Muito legal, viu? E o cara disse que toca muito, viu? Deixa eu lembrar do meu som A gente tava montando bem aqui Tem uns vídeos aí, pessoal Bota som de porta-mala renegade Que vocês veem o dia que a gente tava montando aqui Aquele tempo era no começo E o vídeo nem monetizado era Será que é um letreiro também? É, todo de LED Doideira A gente montou aqui Ele tá ali ocupado A gente vai fazer uma soma aí Se eu fosse fazer o meu novamente Ele disse que dá uns 7 contas E vamos ver quanto é que dá ali Eu acho que ele quer 2,200 Ali já tá pronto Tô pensando em pegar ela Se você arrepender é só eu É só eu refazer a caixa, né? E vende a estrutura, não sei Se eu vou perder mais Se eu gostar fica assim Muda só de cor, né? Não sei Só sei que o cara da estrutura lá Cobrou 550 na outra E agora cobrou 1,300 Só pra fazer a caixa Mais 7 aqui E montagem de fio E aqui na dele Ele pediu 2,200 Falta só Tóxido Módulo Bateria Tá aí a fiação nova Tem uma medida de bateria O meu era o ímã branca Ele disse que isso aqui é novo Tá dando 2 do outro, né? Isso aqui é usado Mas nunca é reparado E aqui é 0 Ali é 0 E a caixa é 0 De 15 euros 3 e 300 Acho que o meu era Triton Tá aí Manda carpeta aqui Pra não ficar tão ruim dentro E não ferir a labera do carro Eu já filmei ela no Renegade No outro vídeo Ela fica assim, né? Cabe uma malinha Daquelas médias de aeroporto Em cima também cabe uma média A cor não combina com o preto Esse ali lá Não sei se é gosto Tem essas luzes Tem um LED também dentro Ali, ó Minha outra Era justa com o carro, né? Tanto fechava o tampão Como de lado não cabia nada Aí ficava bem arrochadinha Quando eu passo assim No quebra-mola Não fica aquele pula-pula, né? Na verdade Ficava um pouquinho ainda Aqui que vai ficar mesmo Já que ela é solta de lado Pra frente Pra o lado Não sei se ela dá grave Não sei se ela é boa E falar nisso O médio não tem não, né? O avafador E é tampado assim mesmo Não tem um buraco aqui não Pra Ele tem um carro desse Eu acho que ele tá com aquele agora Será que ele tá com os dois? Ele gosta de trocar carro Aí ele tinha palio Com o teto solar Tinha Todo ano ele troca Todo ano Todo ano troca Aí, galera O meu som das portas toca bem Eu tô nessa, né? Mais que um somzinho O cara para nos cantos Vou lá pra Edvaldo, né? Aquela casa lá do escorpião As pescaria Dá mais vontade, entendeu? A gente fica no canto conversando Ouvindo o som Mesmo as portas sendo muito boas O meu paredão também Eu coloquei E veio um muque, né? Aquele caminhão que tem um guincho Aí botamos em cima Tiramos aqui Os quatro homens Parei esse dez aqui Aí foi o jeito de chamar o muque Aí botamos assim Daí Fomos só equilibrando Aí botamos em cima Foi massa, viu? Gastei também Olha o Renegade aí, ó Hoje é fortaleza A encrenca lá é com raiva Então Não tem ajuda de nenhum lado, pessoal O país só é ruim A encrenca só briga Nem lhe conta Não quero conhecer, não Aí repetindo, né? Como é? Continuando aqui As portas são boas Ontem eu tava aqui Começou uma zoada de paredão Fiquei doidinho Fui simbora Cheguei em casa Com a cabeça do menino Quase inundou Enfim Tô querendo dizer Que eu não aguento mais, né? Farra, né? Essas coisas Queria botar igual o outro som Eu lembro que ligava o cabo Do iPhone Ligava Pegava o telão Pegava o notebook O tempo das lives, né? O Carmo ainda tava com a gente Fiz um churrasco lá no quarto Ali em frente à garagem do um Dois ali, né? Botei o carro de ré Botei o telão Dentro do carro Queria fazer igual o outro Só não tô afim de Normalmente a caixa lá É a vista, né? 1.300 Cara, nem liga pra do lado Normalmente o cara quer vender, né? Não, eu faço 1.200 Faço 1.100, né? O cara lá como é melhor Do que o xadar É uma bancazinha Mas agora ele dá uma assistência E faz bem A outra caixa que eu fiz Ele Ele veio aqui Fez a tampinha Aí voltou Aí fez de novo Ele vem de lá pra cá Fazer o que Fazer o acabamento Que falta, né? Um módulo não cabe Ele farra o buraco lá Aí não sei As coisas subiam também A gente já sabe, né? Esse 10 era 145 Hoje é 295 Aí ele falou que 450 É só a folha da Brumasa, né? Aí prego, trabalho, tinta Não sei Ou eu vou Se eu for pra cima Talvez seja o limite Que ia ser pra moto Aí lá já é 1.300 Em dinheiro Não sei se ele passa E a gente marca onde Eu não sei se ele passa também Gastar uns 7 ou 8 E esse dele aqui Eu vou gastar 2.200 Mais de 2.000 Pronto Vai dar 4 conto 4,5 Tem gente aí que vai comentar Que não faça, né? Não sei Aniversário e carnaval Vamos passar 6 dias Lá na casa Já pagamos Lá em Superfíria Tem que pintar Esse esfreio ainda Aí eu marco onde som Tô tentando ir E ver o Renegade ainda Tô chamando a entrega direto, né? Duvidava hoje de noite Pra dormir na prima dela Vou amanhã cedo Amanhã é sábado Hoje é sexta dia 11 De fevereiro É isso aí galera Comenta aí Apesar de Talvez quando você comentar Eu já tenha feito alguma coisa, né? Como o vídeo aqui Tem uns 5 dias de atraso Talvez eu já tenha Comprado aquele Mas comenta aqui Eu acho que não É isso aí Um forte abraço Aí pra vocês Muito obrigado Pela atenção E a gente se vê Na próxima Valeu Vamos torcer Pro próximo vídeo Se eu reneguei de novo, né? Tô ansioso Pra filmar pra vocês E sexta que vinha, né? Eu queria Filmar o Maverick Já tem aí Os convites da Ford Dia 15 Maverick Fui